Cê é putaria que elas querem, putaria que elas gostam No 17 ela joga, Marahita ela joga, no Bega ela joga, joga a bunda na piroca No Elipa ela joga, na São Remo ela joga, na Marconi ela joga, joga a bunda na piroca No Jaqueline ela joga, Damião ela joga, no Colombo ela joga, joga a bunda na piroca No São Rafael ela joga, Morro Verde ela joga, Tabuão ela joga, joga a bunda na piroca No KVM ela joga, no Leblon ela joga, nas casinha, ela joga, joga a bunda na piroca Cê é putaria que elas querem, putaria que elas gostam No 17 ela joga, Marahita ela joga, no Bega ela joga, joga a bunda na piroca No Elipa ela joga, na São Remo ela joga, na Marconi ela joga, joga a bunda na piroca No Jaqueline ela joga, Damião ela joga, no Colombo ela joga, joga a bunda na piroca São Rafael ela joga, Morro Verde ela joga, Tabuão ela joga, joga a bunda na piroca No KVM ela joga, no Leblon ela joga, nas casinha, ela joga, joga a bunda na piroca Caral Funk, pra mim você é o mais pica danado Amado! 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 Obrigado.